Estamos de volta a partir do bloco de Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a professora doutora Janaína Salomon Guizoni, professora do discurso de odontologia, criadora, mentora do banco de dentes da nossa universidade. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, envia a pergunta da professora Janaína no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Sra. Janaína, doutora, falávamos no bloco passado da relevância do banco de dentes e estávamos contando para as pessoas que nos assistem agora o que é efetivamente o banco de dentes. Mas eu vou te dizer, com o leigo, evidentemente, vou te fazer algumas perguntas, quem sabe você que está em casa também gostaria de saber. Como é que essas peças chegam ao banco de dentes? Como é que é feito isso? Se é feito o registro, se não é feito o registro. Quais são os cuidados, por exemplo, que a tutora do banco, por exemplo, eu acho que a professora Janaína, a doutora Janaína, tem essa responsabilidade, talvez sim, né? Tem para com as peças, esses órgãos, na verdade, que estão lá depositados. Quando é a pergunta? Bom, um breve resumo, exatamente, os dentes chegam até nós através de doações. Essas doações podem ser feitas pelos próprios donos dos dentes, ou seja, pelos pacientes que gostariam de doar tanto dente de leite como dente permanente, né? Ou eles podem ser doados também pelos profissionais, ou seja, que tenham o CRO. Pelos cirurgiões que tenham o CRO, que tenham feito extrações ao longo da sua carreira, enfim. Isso, pode doar, sem problema nenhum. Então, para isso, nós temos uma carta de registro, quantificando, né? E até qualificando também os dentes, quais são, quais dentes são. São dentes cariados, ígidos, que são inteirinhos ou não, ou são remanescentes dentários, né? Classe e qualificando. Isso, nós temos uma carta, que essa carta é assinada pelo doador e pelo receptor em si, né? No caso, é assinada por mim, nós temos uma estagiária, né? Uma estagiária que trabalha comigo, que é a acadêmica Amanda, onde ela recebe esses dentes e ela já tem um preparo, né? De biossegurança, ela faz a limpeza desse dente, a seleção, né? E o armazenamento dele. Feita por flexia, então, a limpeza, a higienização. Isso, perfeito. E é utilizado um líquido que mantém o tecido, né? Para futuras pesquisas ou práticas acadêmicas. Perfeito. E aí, a pergunta que não quero calar é a seguinte. De posse de todos esses órgãos dentários, né? No banco de dentes da universidade, o profissional pode usar a critério dele como quiser, pode buscar emprestado, levar de volta? Como se fosse uma peça comum, qualquer material que ele usa ou não? Não, na realidade, a doação, ela tem que saber para qual finalidade e para qual profissional ou para qual estudante. Tá, e se for, ah tá, a partir do banco, né? A partir do banco. O banco, na realidade, ele recebe, ele é o receptor, mas ele também é o doador, né? Então, assim, nós precisamos saber a procedência desse órgão dentário. Então, a procedência é através doador. Então, o paciente foi lá e doou o dente. Tá registrado que o paciente, portador da cédula de identidade, doou tal dente, tal dente. Já se sabe exatamente que dente quer. É lógico que depois do armazenamento, não se sabe qual é o dente. Ah, claro, absolutamente. Porque não é selecionado assim, né? Então, nós temos o livro de registro, de recebimento de doações, né? E nós temos o livro de registro, que é o registro de saída para quem. Então, por exemplo, se for um acadêmico que precisa de um órgão dentário com finalidade acadêmica, ensina a disciplina, o professor responsável já tem que estar solicitando esses dentes lá no cronograma de ensino. Ah, interessante. E ele precisa assinar que aquele aluno está pedindo, então, que ele está ciente. Porém, depois da prática acadêmica, se sobrar um remanescente, um pedacinho que for, o aluno tem que devolver. Por quê? Porque o banco de dente também é responsável pelo descarte. Então, ele não pode ser jogado em lixo comum, ele tem que ser jogado, por exemplo, em um lixo biológico, que tem que ser incinerado. Então, o banco de dente, ele tem esse controle, tanto na doação, no empréstimo, porque é o empréstimo, né? Eu não diria que doação seria para a prática profissional, né? Ou acadêmica, porque ele teria que devolver para nós encarminharmos para um descarte correto. Perfeitamente. E esse descarte é como se fosse um medicamento biológico, você faz uso para descartar a seringa. Isso, isso. É como se fosse uma agulha, um material pérfero cortante, né? Como ele carrega um código genético, né? Ele é um material genético, ele é plausível realmente de transmitir várias doenças, mas ele também carrega um código do doador, né? Exatamente isso. Que isso é uma ética realmente, né? E de qualquer forma, né, professora, existe um controle muito efetivo, por quê? Porque você tem, quantitativamente, um número de órgãos, né? E, evidentemente, consideradas as saídas, você tem que ter um resultado que tem que bater. Sim, sim. Agora, professora Janaína, a importância da pesquisa na odontologia, como é que tu vês como pesquisadora, como cientista? E como é que são os alunos participando de projetos de iniciação à pesquisa, enfim, existe isso no curso de odontologia? Sim, sim. O curso de odontologia, a cada dia que passa, realmente tem uma busca incessante por esses alunos. É lógico que todos os alunos, para buscar, eles precisam conhecer, né? Então, nós precisamos também, como professores, estar divulgando realmente quais são as bolsas que a universidade nos oferece, não por finalidade somente financeira, mas finalidade de currículo, né? Então, a pesquisa, para mim, é fundamental, principalmente pelo fato de você conseguir, não só agregar conhecimento, mas adquirir materiais para futuras pesquisas, né? Então, se hoje os alunos gostariam de ter uma máquina, vamos supor, uma máquina de corte de dentes, ou uma máquina que faz uma leitura de um DNA, é através da pesquisa, né? Então, realmente, isso é imprescindível. Então, se nós carregamos a nossa universidade, ao longo de toda a nossa carreira profissional, nós fomos formados aonde? Na Universidade do Sul de Santa Catarina? Então, é importante fazermos pesquisas para cada dia que passa, nós sentimos mais e mais orgulhos, realmente, da universidade pela qual nos formamos, né? E eu tenho conversado, professora Janaína, com alguns egressos, né? Alguns, tanto nos cursos de pós-graduação, aqui da própria universidade, quando a gente atua, quanto outros que a gente tem, assim, o honra e o prazer de tê-los como egressos aqui do curso de odontologia, eles só fazem elogios à estrutura do curso, aos professores do curso, então, isso é uma coisa que nos honra bastante. E a nós, da região sul do estado, né? Que temos a Unisul como a maior universidade comunitária de Santa Catarina, que tem esses professores com esse gabarito, também isso é um motivo de muita honra para nós, sabe, professora? Eu queria, então, continuar conversando contigo no bloco final, conferindo a tese de que o tempo é nosso ao gosto, quando a conversa é tão agradável. Perfeito, obrigada. Estamos conversando com muita honra com a professora doutora Janaína Salomão Guizoni, professora do curso de odontologia da nossa universidade, pesquisadora, responsável, mentora do banco de dentes, que veio mudar, radicalmente, eu diria assim, a autorização de órgãos dentários pelos alunos do curso e pelos professores pesquisadores. E você pode rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e já perguntas à professora Janaína Guizoni, no email ciência.pesquisa.unisul.br. Três minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência Pesquisa de hoje. Antigo Maurício.